Estava correndo aqui em alta velocidade para capturar um Orodromeus, inclusive ele tá fugindo ali de mim ainda Ih, já dei de cara, eu acho que é como Scorpius Rex, tá logo a frente Peraí que o Orodromeus foi pro campo aberto agora Ih, rapaz, tá indo ali ó Ó, é complicado pra gente, podemos ser caçados Mas eu já tô com muita fome, então vou ter que arriscar E olha só, temos uma Scorpius Rex ali de fato Opa, parece que o Indoraptor, nossa, tá tentando pegar ali, tentou pegar o Indoraptor Ai, o Orodromeus passou por mim Tá bom, né, ó a altura do Orodromeus comparado a gente, tudo bem que a gente é o filhotinho do Indoraptor E parece que o Indoraptor tá tentando caçar Scorpius Rex Indoraptor versus Scorpius Dois Indoraptores ainda por cima, porque tem um em cima da pedra e o outro tá lutando aqui, ó Caraca, chegou um Carnotauro do nada agora Vamos ver Opa, opa, ele tá vindo aqui Mandou ameaça pra mim, eu acho Vai, cadê ele? Ele passou aqui, galera, eu acho que ele quer me pegar Olha só, ele tá aqui, ó Olha, ele tá aqui Tentou me morder Ele tentou me morder E o pior é que eu tô cansado Olha, ele passou mordendo, ele passou mordendo Deixa eu deitar aqui, peraí Aí, deitei Vamos tentar pegar um pouquinho da estamina, descansar E aí sair correndo Olha, ele tá ali, ó Nossa, ele tá tentando me procurar Corre, 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 corre Ai Ele passou por mim de novo Ele tá tentando me pegar, cara Qual é? Só esperar um momento Ali tá ele atrás da pedra Ai, ele me que... Vou correr pra cá Socorro Dribble aí O cara não para O cara não para Tá, ele tá procurando ainda Caraca, velho Sai de mim Acredito eu que eu consegui escapar Ele foi lá atrás, lá, ó Atrás do Indoraptor Nossa, tá lutando Ainda chegou outro Carnautauro Verde Saiu correndo por meio do mato Do nada tá cruzando um Tiranossauro Rex aqui Vamos deixar o Rexinho pra lá Malucos, isso aqui tá muito tenso Tudo bem que esse local é bem movimentado, né? Então, sempre tem que tomar cuidado Tava atrás do Orodromeus E aí depois eu comecei a virar a comida Olha só o Tiranossauro Rex Será que eu conseguiria eliminá-lo? Se quiser sim, mano Ele tá muito machucado Ele tá acordado? Manda amizade pra ele aqui, vamos ver Ó, eu mandei um grunhido Ele nem se vira Nó, eu poderia atacá-lo, sério Vou dar uma mordidinha aqui Só pra ver se ele acorda Aí, ó O cara não fez absolutamente nada Tá, ele tá dormindo aqui Vamos deixar ele E tentar procurar alguma coisa pra nós Eu tô levemente descansado Dá pra gente escapar, né? Qualquer coisa Se enfiar no meio do mato Então vamos procurar uma boia Um alimento Acho que pra cá, ó Aquele Orodromeus a essa hora já foi embora Então não tem como eu querer caçar ele Só se eu achar outro A Scorpius Rex acabou de caçar aqui, ó Tá, nossa, passou o Indoraptor Que susto Vamos pegar? Será que ela vai deixar? Manda amizade Tá Ó o Carnotauri aqui, velho Ó o Carnotauri aqui Aí, passou correndo Beleza, o Carnotauri foi embora Lá tá ele, ó Foi atrás do Indoraptor Não quer nem saber Quer pegar de qualquer jeito Ai Meu Deus Que susto Não, por favor, não, por favor Nossa, eu achei que ela ia me eliminar a Geley Tá, eu consegui alimentar um pouco E ó o Indoraptor aqui Tem um Indoraptor filhote Malcolinheiro Vamos atrás, vamos atrás Será que eu consigo saltar aqui? Vamos ver Aí, saltei Opa Nossa, eu poderia caçá-lo, né Sério Eu tô com muita fome Sei lá, aquela Scorpius Rex ali Ela não me atacou Passou por cima e tal Ficou brincando Mas vai saber Pode ser que me ataque Tá mandando ali uns grunidos E é Scorpius, né A gente tem que saber disso Eu vou ter que fazer isso, galera Sério Eu vou ter que fazer Vamos chegar aqui Bora, bora, bora Se eu não conseguir Eu elimino aquele Indoraptor ali em cima A gente sabe, né Indoraptores não podem ser amigáveis uns com os outros Aí, tá mandando uns grunidos ainda Tá mandando uns grunidinhos aqui Não sei o que é exatamente Aí, ó Beleza Tá Eu chego com o Cardotoro Ai O Cardotoro aqui É aquele Cardotoro É aquele Cardotoro Ah, ele tá atrás de mim Não conseguiu subir Não conseguiu subir Calma, calma, calma Aí, ó Calma, não ameaça Aí, beleza Chegou aqui Nossa Foi atrás Toma essa, Cardotoro Aí, mano, ameaça Boa, Scorpius Agora temos um Scorpius lutando contra o Cardotoro Que tentou caçar a gente Vou aproveitar e deitar, né Pra recuperar Porque foi tenso Ó, ainda tem uma carcassinha ali, ó Beleza Tirou o anossauro e gritou pra lá Ok E aí? Ó, me deu amizade Tá, eu quero a carcaça Mais um pouquinho e a gente já tá de boa Não precisamos nos preocupar mais Vamos lá, vamos lá Ele tá tentando morder Ele tá tentando morder Vou pegar a velocidade Sai correndo Foi Agora, 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 agora Me afastei Não, ele tá... Não Nossa Mas sorte que ele não mordeu Não sei se pegaria, né Mas vai saber Tá, eu acho que eu me afastei agora De fato Ali tá A Scorpius com a carcaça E agora eu vou embora Não vou tentar comer Vamos sair daqui Que já tá tenso demais E olha só Quem é que a gente encontrou aqui O tiranossauro rex E tá agachado Não sei se é pra mim Eu acho que é pra mim Não, não é E não parece ser aquele tiranossauro rex Não tá ferido Não, não é possível que já se curou Ele tava muito machucado E o tamanho do bicho Parece Godzilla O tamanho dele Gigantesco Não sei se é porque eu sou muito pequeno Tá indo pra lá pro centro agora Isso, vai lá, tiranossauro Caça aquele carnotauro Que tava incomodando Vambora Continuar subindo pra cá Pouca coisa Eu vou pra outro lado Eu tô com tanta fome Que eu vou tentar caçar um Ava Ceratops Mesmo demorando um ano Já que eu tô ainda pequeno Tô escutando ele por aqui Vamos ver se eu rastreio Também escutei carnotauros E eu tô achando Que é aquele carnotauro Que tentou pegar a gente O maluco tá me rastreando Eu tô na trilha do carnotauro O pior é que eu escutei ele Bem perto do Ava Pelo menos o grito Veio da mesma direção Por aqui O grito veio dessa direção Que isso, velho Do nada passou um Orodromeus Volta aqui, Orodromeus Ué Cadê o bicho? O fantasma? Oh Tomei um olé do Orodromeus Ou ele sumiu Um fantasma Ah não, galera Sério? Não acredito O Orodromeus Simplesmente Desapareceu Finalmente conseguiu localizar Uma comida pra mim Vamos caçar aqui Pra esse taco Toma Agora a gente se alimenta Nol Já tava tomando dano Aqui Mas conseguimos Finalmente Estamos ainda Com 0,912 Então daqui a pouquinho A gente cresce Temos um velhinho Ali na frente Ele nem me viu ainda Ih, me viu agora Vai me enfrentar mesmo? Clássico Clássico Já vou aproveitar E devorar aqui Claro, né Não sou bobo Comer Ih, escutei Outro velo lá Que isso? É a tropa dos velo? Com certeza Ele vai tentar me pegar Quer ver? Vou passar atrás aqui Nossa, velho Sai fora, bicho Toma Eles veem reto Vem seco Acabei de chegar aqui Em uma cena de crime Um avaceratops Completamente derrotado Vou devorar ele Claro, né Mas não tem ninguém Aqui em volta Que é meio estranha Complicado, galera Complicado Vamos devorar, né Eita, nossa Comi tudo, maluco Devorei a cena do crime Será que pra cá tem alguma coisa? Já posso crescer? Já Aí, galera Olha o nosso Indoraptor Que bonitaço E olha só Quem que eu encontrei Aqui na cena do crime O espinossauro Será que foi ele? Ó Não sei se ele me viu Não, ele viu Tá agachadinho aqui, ó Ó, vou dar uma mordida Peraí Bora, 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 bora Aí, ó Ih Vamos dar aquela zoada Ó Quase, galera Opa Bora, 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 bora Ai Nossa Corre, corre, corre Escapei dele Aqui ele não vai passar, né Embaixo da pedra Ó, ele tá ali, ó Mandei mais uma ameaça Ó, tá mandando ameaça direto Tem alguma coisa aqui em volta? Não Só tá eu e ele aqui Eu contratuo o espinossauro Vamos ver Ó, vamos lá Ele não vem, galera É, ele não vai vir Ele tá esperando me aproximar bem Pra ele me morder O problema é que ele vai ter Um boost de velocidade, né Então não dá pra atacar Assim aleatoriamente Agora, 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 agora Não Ele não veio atrás de mim Eu achei que ele ia vir Mandar amizade E aí, Spino E aí, Spino Aqui, ó, amigo Oi, tá indo embora Ah, o espinossauro acho que não quer lutar comigo, galera É claro que não, né Senão ele já teria tentado me devorar Mas ele tá mais na defensiva Não, ele tá vindo agora Maluco a velocidade Ué Parou Aí, ó Mais uma amizade Claro que como ele tá agachado Ele vai pegar velocidade Então eu não vou chegar muito perto Ó, gritou Tá indo embora? Ah, não Chegou aqui um Sukumimo agora Do nada Mandou amizade Um pro outro Eu vou chegar e ele não me viu Ó, o Sukumimo não me viu Se liga, se liga, se liga Mordi Coitados comigo, né Tá de boa ali Com certeza eu vou conseguir derrotar ele Não desse tamanho ainda 0,633 Vai demorar muito Bom, vou dar mais uma mordida Ah, não Tô cansado, galera Não vai dar Vou me afastar Vou embora, na real E, bom, a gente vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Deu pra gente brincar muito E, realmente, espero que vocês tenham gostado Então não se esqueça aí De deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Muito obrigado Até mais e tchau Fui! Tchau 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 Tchau